Olá turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar mais uma semana e vamos começar mais uma atividade? Vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, obrigado por este novo dia. Pedimos que fique conosco e abençoe nossos estudos, família, amigos e professores. Amém! Agora vamos ver o nosso calendário. Hoje é uma segunda-feira, dia 9 do mês de agosto do ano 2021. A nossa data pode ser escrita assim, 9 de agosto de 2021. Mas ela também pode ser escrita assim, 9 do 8, que é o mês de agosto de 2021. Você sabia que nós estamos começando uma semana muito especial? Essa é a semana do estudante, pois no dia 11 de agosto nós comemoramos o dia do estudante. Estudar é muito importante, pois estudar é abrir o caminho para um futuro melhor. Por isso, se esforce, se dedique e nunca desista de estudar. Agora vamos ver os dias da semana. A semana tem 7 dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje, como nós acabamos de ver, é segunda-feira, o segundo dia da semana. E qual é o dia da semana que você mais gosta? Agora vamos ver como está o tempo hoje. O tempo pode estar ensolarado. Ou o tempo pode estar nublado. Ou o tempo pode estar chuvoso. Como está o tempo aí na sua casa? Agora tenham todos uma ótima aula. Bons estudos e até amanhã! E aí